Moradores também do bairro Maria Lúcia, aqui em Rio Preto, estão reclamando do Mato Alto. Vamos ver onde que é, solta pra mim. Na rua 19 de Março, esquina com a rua Militão Policarpo Ferreira. O mato tá tomando conta aí de toda a calçada, como a gente tá vendo, o que faz com que os moradores tenham muita dificuldade aí de andar, né, na região, porque não dá pra passar pela calçada, por quê? Porque tem um monte de mato, como a gente tá vendo. O terreno fica em uma esquina e por conta do mato alto, os pedestres não conseguem ver o trânsito, o que gera também risco de atropelamento. Ou seja, o problema é muito maior pelo que a gente tá vendo, né? Olha, tá bem na esquina, né? Como que você passa por ali? Não dá nem pra você ver os carros, como eles disseram aqui pra gente. Também foram registrados aí a presença de animais peçonhentos como escorpião, baratas e ratos. Em nota, a Secretaria de Serviços Gerais afirmou que o endereço e o vídeo foram encaminhados pro Departamento de Fiscalização, pra levantamento da área e também pra providências. Mas, gente, vamos agir rápido, né? Porque olha só do jeito que tá, o mato tá grande aí, quase um metro de altura, não dá pra ver nada. Pelo amor de Deus, coloca no cronograma aí da Prefeitura, pra que a roçagem aí seja feita o mais rápido possível e a gente também segue acompanhando esse caso.